Senhor, em credade, te adoramos, te adoramos Deus, Deus e Senhor, te adoramos, te adoramos Deus, Deus e Senhor, 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 te adoramos No estado do Senhor Meu prazer é viver A minha casa de Deus Mediçando o amor Ele gritará Se o Cristo sentará O seu amor a cada dia Me fará pra mim, fará Me fará pra mim Amém 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 Temos restaurar Temos restaurar Temos curar Temos curar Nosso coração Derrama a graça Nosso Senhor Oh meu Deus Temos curar Temos curar Diz-se em Jesus Para a glória do Senhor Que as pessoas vejam Jesus em nós Retratem-se em Jesus em nós Oh meu Deus Obrigado por nós estamos vivos Pai Ennova a igreja Ennova cada vida que nós estamos vivendo Cada povo Cada esposa Cada marido Cada família Cada família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amor são Espírito santo Graça Contagem E orgulho de Senhor Que o mundo veja o Cristo Viva e vive a vida Em nome de Jesus Amor Aleluia Deus Manifestando O Senhor Amor são Graça Senhor Amor são Deus Amor são Deus Amor são Escudo da fé Para nós apagar Todo dardo Inflamado Amor são 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 Muito obrigado Jesus querido Por esta manhã Por esta casa Este momento Senhor Por este povo Que se reúne Deus muito obrigado Glória Parte deste pequeno grupo Que busca Tua paz Nas terças Amores Muito obrigado Senhor Porque aqui nós Aprendemos Aqui nós Glorificamos O Teu nome Temos motivos Senhor Jesus De compartilhar De nos alegrar Pai como é bom Estar no meio Do povo Que te busca Como é bom Te pertencer Amor Como é bom Que o Senhor Nos amou Primeiro Jesus Por isso Senhor Nosso coração Te agradece Porque o Senhor Que nos escondemos O Senhor Que nos fez Caminhar Neste caminho O Senhor Que tirou a cegueira Que nós tínhamos Antes Pai O Senhor Nos fez Ter a verdade A palavra Nos fez crescer Pai E aqui estamos Para Te adorar Nesta manhã Queremos Te adorar Com todos Nosso ser Oh meu Deus É tão bom Estar aqui Neste momento Te buscando Te buscando E sentindo O Teu poder Operando em nós Um novo Nascimento E mostrando-nos Qual é Qual é O Teu querer Oh meu Deus Não há como Explicar Este momento Em que sinto Tua presença A me envolver Nasci em Meu peito Um arrependimento E o desejo De entregar Todo o meu ser Em que sinto Em que sinto Em que sinto Em que sinto Vai a vida A salvação Dê o Pai De Salve Oh Cristo Irmã Teu Juntos Império Salve Senhor